Fala aí galera, beleza? Aqui é o Tiger e seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje é sábado, tá rolando o evento de Pokémon de grama no Pokémon GO. Galera, estou aqui no Ibirapuera porque também foi anunciado pela Niantic a duração de 6 horas dos Lures. Olha a quantidade de Lure, galera. É Lure em praticamente toda a extensão do parque. Olha só, já temos um Dratininho ali, mas olha, vamos ver se está rolando mesmo esses Pokémons de grama porque depois que teve uma instabilidade no começo do evento, olha, não estou encontrando muita coisa não. Se a gente olhar no radar aqui, só tem Pokémon de água. Vamos conferir. Vamos andando até o Planetário para ver realmente se está rolando esses Pokémons de grama. Enquanto isso, a gente vai pegar esse Dratininho e galera, quero contar um negócio para vocês. Ontem, sexta-feira, eu saí para gravar, mas eu estou com uma dica que vocês não estão com uma noção. Galera, é o seguinte. Existem dias que só dá coisa errada. Hoje, por exemplo, vocês estão vendo aí que eu estou sem câmera. Fui até o parque da Água Branca para gravar. E chegando lá, eu me deparo que a minha GoPro está sem o cartão de memória. Fiquei 40 minutos no trânsito. Eu estou muito bravo. Mas, se a vida complica de um lado, às vezes galera, ela ajuda a de outro. Olha o que a gente tem aqui. Um Dragonite. Só que está um trânsito mega biscoito. Mas, muito biscoito. Olha lá, olha lá. Bem-vindo ao Gourbon Shopping. Ai, meu Deus. Ele já apareceu, não precisa entrar. Ele... Deu great. Beleza. Abacaxerri nele. Vamos lá, Lobo Knight. Foi um bom troll. Valeu a pena a gente ter passado. Vai. Valeu. Não. Fica aí. Abacaxerri. E a gente vai ser audacioso, galera. Por que a gente vai ser audacioso? Vocês vão ver o porquê. Vocês vão ver o porquê. Nossa. Estamos com exatamente... 13 Ultra Balls. Vai ficar. Sabe por que, galera? Vai ficar? Vai ficar. Não resistiu ao meu rosto magnífico. 20 quentes pra conta. A vida às vezes te tira algumas coisas. Mas põe um Dragonite em outras. Se não bastasse, meu PC tava quebrado. Saí pra gravar sem o cartão de memória. Muita zica. Se você não me segue nas redes sociais, você não deve estar sabendo. Mas fizemos um upgrade agora na nossa estação de trabalho. Se Deus quiser, vai ficar tudo muito bom. As edições e, claro, todo o resto do canal. Tamo junto. Já apareceu o Dratininho, galera. Esse Dragonite foi sensacional. Serião. Com isso a gente vai conseguir muita Candy. A gente tem mais um Dragonite 100% de IV. Ele não tem um moveset muito bom. Mas por ser 100%, vale a pena dar uma investida. A gente precisa de 200 Candies pra conseguir evoluir até o máximo. Vamos dar uma olhada quanto a gente tá? Estamos com 118. Faltam exatamente 82 Candies pra gente conseguir dar esse Power Up. Então vamos em busca desses Dratinis. E, claro, dos Ted e Ursas. Que aqui agora no Ibirapuera é ninho de Ted e Ursa. O Ursaring é um ótimo Pokémon tipo normal da segunda geração. Depois de ficar mais ou menos uma meia hora no Luri. Galera, não tá aparecendo muito Pokémon de grama não. Apareceu um Execute ou outro, mas nem Bulbasaur apareceu. Então a gente vai partir pro seguinte plano. Vamos pegar uma Bike. E vamos aproveitar que tem bastante Luri e ver o que aparece de bomba. Outra coisa que precisamos fazer é capturar, ou melhor, coletar Stardust. Pra gente conseguir evoluir aquele Dragonite 100%. Vamos precisar do mínimo de 150 mil de Stardust. E só estamos com 17 mil. Então a melhor maneira é capturando todos. E, claro, chocando o Ovinis. Vamos nessa. E olha só, parece, parece que a sorte voltou pra gente, galera. Acabamos de capturar um Carpe. E olha só. Ele é acima de 80 HP. Ataque, defesa e excede os cálculos. É uma Carpe perfeita, galera. 100%. Maravilha. Podia ser Shiny, hein? Já pensou? Ia ser sensacional. E nada melhor do que depois de capturar um Carpe 100%, galera. Achar um Venossar. Tudo bem que tá com CP bem ruim. A gente tem encontrado pokémons evoluídos com CP ruins. Dá um desânimo. Mas vamos nessa. Vamos jogar aqui. Uma Great. E vamos ver se fica, se fica. Já são 20k de Bubba. Falando em Bubba, eu acho, galera, que não foi solto o Shiny do Bubassaro nesse evento. Muitos se especularam. Todos os YouTubers do mundo inteiro estavam falando, vai ter Shiny, vai ter Shiny. Bom, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não houve nenhuma aparição. Será que é na Ante que vai ficar regolando esse Shiny, galera? Tem muito Shiny pra ser solto. Independente disso, vamos pegando esse Venossar aqui. Vai, não resiste a minha pokebola magnífica. Beleza. Mais 20k pra conta. Vamos só verificar e ver. Só por desencargo de consciência. Caraca, ele veio com o Mug7 muito bom. E não é aquelas coisas, né? Vamos sempre dar uma olhadinha no Nearby pra ver se tem alguma coisa boa. Uh, tem um Halldor aqui. Só que ele tá dentro da Assembleia. Não vai rolar. É, nosso plano de pegar a bike não deu muito certo, galera. Só tem uma na estação e ela não tá saindo. E as outras estão muito longe. Vamos ver se vale a pena a gente pegar outra. Mas enquanto isso, vamos colocar mais ovos pra chocar. Pra gente ganhar mais Stardust. Ovinhos nas incubadoras. Agora é só ir na boa caminhando. E vamos pegar um Cé de Ursa, né, galera? Vamos sair aí com um de repente também com 100% de IV. Enquanto a gente choca esses ovinhos, eu queria aproveitar pra tirar algumas dúvidas de gente nova que tá chegando no canal. Eu tenho visto muitas pessoas comentarem. Tiger, você usa radar? Galera, pra quem já me conhece há um tempo, sabe que eu não utilizo radar por dois motivos. Primeiro, porque o meu sistema operacional do celular é iOS. O iPhone tinha o PokéSensor, mas eu nem sabia da sua existência. Pra você ter uma noção que eu nem procuro. E outro motivo é que eu tenho muito medo que aconteça alguma coisa com a minha conta. Eu não quero que eu seja banido por conta de um rastreador. E eu perdi todo o meu esforço por conta de um aplicativo desse. Agora, jamais eu posso ser hipócrita de ter alguém do meu lado. Por exemplo, eu estou num parque e tem alguém que está utilizando e fala Olha, apareceu um Dragon Knight ali do lado. E eu não vou correr atrás. A pessoa localizou. E eu vou atrás pra pegar o Dragon Knight. Mas é óbvio. Espero que isso tire as dúvidas das pessoas. E olha só, já está na hora de chocar o ovo de dois, galera. Está chocando, está chocando, está chocando. Nidoran. Bom que é Stardust, né? Vamos dar uma olhadinha de quanto Stardust deu. 424. Não foi muita coisa por ser ovo de dois. Mas a gente já tem no gatilho mais três ovos de cinco. Muito tempo se passou e hoje é domingo. Mas olha, agora que vou chocar os ovinhos de cinco, galera. São três ovinhos, três opções de pokémons bons. Vamos ver. Natu. Vamos ver, vamos ver qual que é o IV dele. Porque na série, galera, pra quem não sabe, é os IVs que importam. Vamos ver aqui. Ele é o Wonder, HP, defesa e está impressionado. Vamos deixar aqui para depois analisar qual que é exatamente o IV dele. Próximo ovo de dois. Na verdade, de cinco. Vamos lá. Pump. Ah, Poliwaga, agora é o novo de cinco. Caraca, ele foi promovido aí. Caraca, vamos ver como que é o IV dele. É o Wonder também. Ataque e excede os cálculos. Beleza. E o último. Eu quero um Pump, galera. Pump é bom. Faz bem pra pele. Estádio. Estádio do meu gosto. Estádio. E beleza. Vamos analisar também o IV. E é o Wonder, HP e excede os cálculos. Maravilha. Beleza. No começo do episódio, nós estávamos com 17 mil de Stardust, galera. A gente está com 41 e 170. Foram mais de 20 mil de Stardust. O que equivale a 200 pokémons. Foi muito bom. E um pouco o período de tempo. E também, pra ficar melhor, a gente capturou muito pokémon, galera. Vocês podem ver que encontrei vários tipos. Até o Vale, Plume, Abra, enfim. Muitos pokémons mesmo. Encontramos dois Haldum, galera. Muito legal. Mas o que realmente foi melhor mesmo foi esse Magikarp. 100%, galera. A gente vai evoluir provavelmente na próxima live. Então, fique ligado. Se inscreva no canal e ative o sininho. Bom, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Se você gostou, deixa aquele tapa no like que ajuda muito mesmo a fortificar e a fortalecer meu trabalho. E se você não faz parte da galera ainda, é só clicar nesse botão vermelho aqui embaixo para se inscrever. Ative o sininho para você receber notificação toda vez que eu lançar um vídeo aqui no canal. Beleza, galera. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço do Tiger, doge e... Fui! E aí